Neste seminário que no plenarinho da Assembleia Legislativa do Paraná, que ocorre por proposição do deputado Gilson de Souza, uma das palestrantes é a promotora de justiça Tarsila Teixeira, da promotoria de crimes contra a criança e o adolescente. E outra palestrante é a Tânia Guerreiro, autora de manuais contra a pedofilia e que tem proferido palestras em todo o Brasil. Veja o que elas dizem sobre a pedofilia. Pelo volume de crimes contra a criança e adolescente que nós temos hoje, que na minha concepção a violência contra a criança e adolescente é o problema número um da nossa infância e juventude no país, nós deveríamos ter medidas mais drásticas, mais ousadas, de maior alcance, porque nós estamos convivendo com o crime por falta de informação, por falta de prevenção. As pessoas apostam muito na repressão ao crime, mas na área do crime sexual e principalmente na questão da pedofilia, nós temos que apostar na prevenção, porque a repressão não vai funcionar. O nosso criminoso é um criminoso diferenciado, ele tem um perfil de excitação, pervertido e isso é da natureza dele, ele não vai mudar. Então nós não vamos acabar com esse criminoso a partir da repressão. Então se nós não vamos conseguir ir reprimindo, nós temos que conseguir ir prevenindo e a prevenção vem de onde? Da orientação. Nós temos que falar e temos que falar abertamente, não só na semana de 18 de maio, que é o dia de combate ao abuso e à exploração sexual, mas os 365 dias do ano. Nós temos que proteger as nossas crianças que não tem noção do que estão passando e não tem quem as defenda, já que quase 90% dos casos de pedofilia é no âmbito doméstico. Nós precisamos gritar, a voz dela terá que ser a nossa voz enquanto policial, enquanto autoridade. Nós temos que defendê-la, nós temos que fazer lei de proteção a essa criança que se torna um morto sem túmulo, porque o pedófilo furta a melhor parte da vida da criança, que é a inocência, que é a infância dela. Este seminário está sendo gravado na íntegra e você acompanha ao longo da programação da TV Assembleia no site alep.pr.gov.br e também nas redes sociais. E aí